MAPA FEIT PELOS INSCRITOS Hoje é dia de mapa feito por vocês galera E o mapa de hoje galera é do Crozen Crozen, Crozen Crozen é um cara, um fã aqui do canal Ele já me mandou vários mapas, ele faz mapas bem legais Inclusive eu já gravei mapas feitos por ele Ele é português de Portugal E ele criou um mapa muito da hora Que eu vou explicar pra vocês como que funciona Pessoal, mas antes da gente começar rapaziada Deixa seu like aí que é muito importante mesmo Pra apoiar o feedback do vídeo Com o demais papo de vocês Vocês que gostam de ver eu jogando mapas feitos por vocês Fazer essa interação Foi mal mano, empolguei Eu nem sei porque eu empolguei desse jeito Mas se vocês gostam, deixe seu like, se inscreva no canal Ative o sininho Se inscreve e ative o sininho Me ajuda a chegar a 9 milhões E com a ativação do sininho Você vai ser indicado quando tiver vídeo novo Então lá que você é beça Porque de beça aqui já tem eu que é de bom tamanho Vamos lá galera A parada é o seguinte Vamos ver os créditos aqui Oi Jess, sou cruza Perdão pessoal, ele é português Oi Jess, sou cruza De novo Eu fiz este mapa de encontro de botão para os lugares Espero que gostem Caso tenham dúvidas sobre o mapa Vai ver o objetivo Meu sotaque português é uma porcaria velha Tá, vamos ver aqui galera Olha só, o objetivo do mapa é o seguinte Olha que da hora isso aqui pessoal O objetivo do mapa é de encontrar o botão Sabe, encontre o botão Mas galera, você pensa assim Ah Jess, encontre o botão é chato É sem graça que eu estou assistindo esse trem Galera, isso que é da hora Porque vai ter uma adivinhação antes Olha só, o objetivo do mapa não é simplesmente Achar o botão em cada level Pois vai haver uma adivinha E tu tens que adivinhar Qual item, bloco, mob, etc Está o botão Então, o que acontece galera Se a gente acertar a adivinhação Fica mais fácil a gente achar o botão E vocês vão poder adivinhar a adivinhação antes de mim E poder ficar me chamando de burro Enquanto eu não adivinho a adivinhação Olha que trem bom Todo mundo sai ganhando Vamos começar o mapa galera E aí ó, level 1 planície Beleza, tá aí ó Temos um botão já Achamos, acabou o mapa Estou brincando Esse que é o botão da adivinhação Vamos ver, olha só pessoal Algumas pessoas Deixa eu fazer o seguinte pessoal F3D, beleza Vamos lá Algumas pessoas me consideram fofo Eu existo tanto na vida real Como no Minecraft Então é um bloco que existe na vida real Como no Minecraft A maioria deles existe Nas configurações do jogo Tem como me desativar Eu sou simplesmente estético Quem sou eu? O que? Tá, me consideram fofo Eu existo na vida real Tem como me desativar Nas configurações E eu sou estético Ó, não é LAN Não tem como você desativar LAN Vamos ver isso aqui com calma Galera, ó Nada disso aqui é estético Ó, não é estético Não é estético Não é estético Não é estético Tudo isso aqui é funcional Tudo aqui dentro da casa É funcional O Sony Bricks, por exemplo Ele é estético Calma Vamos ver isso aqui Dá pra desligar, velho Deve ter um parkour aqui pra fazer Não é pra comer Ó, não Não é isso aqui Eita lasqueira Eu esqueci que eu sou um vídeo de adivinhação, galera Quem que acha fofo? Que bloco você acha fofo? Eu não acho bloco fofo Nenhum bloco fofo A Cherry acha todos os blocos fofos Fofos Eu não acredito que eu falei isso, mano Eu parei fofos mesmo, velho Eu vou rever meu vídeo Porque, pelo amor de Deus Gente do céu O que que? Pera aí, mano Não, não, não O sol Dá pra desativar o sol? Vem o sol? Ó, pera Calma Video settings Vai tá aqui, não vai? Gráficos Sombra Partículas 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 São meramente decorativas Dá pra desativar Mas não é fofo Nuvem Nuvem dá pra você desativar E é um bloquinho fofo Tem na vida real O que é a lã Ou é o bloco Porque, olha só As nuvens É, tá na nuvem, galera As nuvens são fofas É o conceito de fofo Tem lã Que tem na vida real Tá, como é que eu vou chegar na nuvem? É a nuvem, galera Dá pra desativar Não essa nuvem aqui A nuvem lá de cima Mas vocês entendem o que eu tô falando Não me sacrifica, não Tá, como é que eu vou chegar nas nuvens? Eu tenho que fazer parkour, né? Era mais fácil você falar Faça parkour Como é que eu vou chegar nessas nuvens? Ah, não tem como eu fazer parkour aqui Eu tenho que analisar Onde é que tá essa bodega véia Hum Ah, malandragem Tem uma picareta aqui Que quebra bloco de prismarine Ah, moleque Aí você vai logo, amigo Beleza Vou pegar aqui os blocos de prismarine Tem um túnel aqui Só apertar se souberes a resposta Eu sei É a nuvem Ah, aqui, ó É a nuvem Ah, moleque Fez sentido Fez sentido Level 2 O que falta? Vamos ver qual que é a adivinhação, então, galera Eu sou muito inútil Eu não sou nada raro Se o estilo ama as árvores Os zumbis me amam Quem sou eu? Inútil Deadbush? Mas eu não ia ter um botão no Deadbush Dica Usar caso seja necessário mesmo Não, calma Não quero usar ainda, não Eu sou muito inútil Eu não sou nada raro O Deadbush não é raro Se o Steve ama Eu tô falando que é Deadbush Porque a gente tá no meio de deserto, tá, galera Se o Steve ama as árvores Os zumbis me amam Mas o que que o zumbi carrega? Quem sou eu? Eu não sei quem que é você Eu não faço a menor ideia Ó, XP Ai, minha nossa senhora Eu vou ter que A senha do baú é o elemento que falta no deserto Deadbush Será que Vou tentar, galera Deadbush Precisa de senha Vamos ver Deadbush Será que Dead E se tiver em português? Eu não sei qual que é o nome disso aqui em português Dead Eu até escrevi esse ó Deadbush Não Abriu Boa O botão tá aqui Pode ser colocado num bloco de diamante Tá, então a gente tem que achar agora o bloco de diamante Alô, diamante Alô Aqui, ó Beleza Passamos Boa O Deadbush O zumbi carrega Deadbush? Eu não sei Não lembro Vamos lá, galera Temos uma picareta aqui que quebra iron ore Tá? Minério de ferro Vamos ver aqui, ó Adivinha Eu sou estranho Tenho um irmão bem mais forte do que eu Snow Golem Se estiver no Nether E acabarei por morrer Os Blazers me odeiam Porque eu sou a melhor arma para o matar Quem sou eu? É É É Golem de neve, galera Porque, ó Tenho um irmão mais forte do que eu É o Iron Golem O Iron Golem é o irmão mais forte Que é bombadaça, tem muito mais vida Se um boneco de neve vai pro Nether Que é de fogo Ele derrete E morre E os Blazers não gostam do boneco de neve Que o boneco de neve solta a bolinha de neve E isso tá dando nos Blazers Curiosidade O meu nick é Frozen Mas por vezes me chamam de Frozen Let it go Let it go Tô brincando, Frozen Ah, minha picareta sumiu Ih, rapaz E agora? Tá, eu voltei aqui Deixa eu ativar a admiração Embora eu já sei que é o boneco de neve Tá, não some, picareta Não some Vamos vir aqui já pegar esses ferros aqui Pega esse ferro aqui Provavelmente a gente tem que derreter eles Mas eu não queria gastar esse stick ainda não, hein, mano Vou esperar aqui Porque vai que Né? Sei lá, mano Ó, a gente tem uma escadinha aqui De neve Ah, tá Tem um bloco de ouro ali Mas tá Como é que eu vou fazer esse boneco de neve? Ó, se eu derreter Eu vou ter um ferro O que eu vou fazer com dois ferros? Faço uma tesoura Será que tem algum segredo aqui embaixo? Ó, tem uma trapdoor aqui Ah, tá Mas eu tenho que ativar primeiro Ei, rapaz Será? Tô com medo de tacar o ferro E perder o existir Que caso eu precise achar mais algum ferro aqui depois E refinar mais alguma coisa Entendeu? Sacou, véi Morou, meu irmãozinho Esse barulho de slime, hein Que delícia Ó, tem uma... Ah, entendi, véi Tá, beleza Agora deu certo Essa neve aqui, né Dirt Bom, beleza Vamos esquentar isso aqui, então Se tudo der certo, vai dar certo Deu, galera Deu Mas deu por pouquíssimo, né Deixou as calças no arão farpado Beleza, galera Aqui, ó Tesoura 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 Corta isso aqui, ó Yey Conseguimos uma alavanca Pode ser colocada num bloco de ouro Frozen Muito da hora o seu mapa Frozen Tô brincando Parei Não vou fazer gracinha Não vou fazer gracinha Vai 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 Beleza Pronto Aí eu desço A qualquer momento Yey Ó o bonequinho de neve aqui, gente Ó, da hora demais o seu mapa Que não é só ficar encontrando no botão Você tem que pensar Eu gosto de pensar Porque eu tenho dificuldade Vamos ver Ahn Eu era praticamente inútil Mas a partir da 1.8 Eu fiquei um pouco mais útil Mas na 1.14 Perdi Outra utilidade Não me confundas Eu não sou diamante Quem sou eu? Eu era praticamente inútil A partir da 1.8 Eu fiquei um pouco mais útil Na 1.14 Perdi Outra utilidade Calma Eu pensei em lápis lazuli Lápis lazuli Ela era inútil Até mudar o sistema de encantamento Que eu acho que foi a 1.8 Que você precisa de De Ahn Você precisa de lápis lazuli Pra poder encantar Mas por que ele ia perder Outra utilidade Tintura A tintura A tintura azul Antes era lápis lazuli Na 1.14 Não é mais Tem uma tintura própria Pra você pintar de azul Antigamente era lápis lazuli Agora não é mais Agora é a própria tintura azul Embora você pode ter a tintura azul Com o próprio lápis lazuli Séries que eu mais gosto Diário do Futuro e Minecraft Caraca Diário do Futuro Foi uma série muito louca né Minecraft Origens Também gosto do Minecraft Vingadores Caraca Esse mapa é antigo hein Beleza Então eu já sei que é o lápis lazuli Galera Eu tenho quase certeza Ô mas vocês veem Vocês que me chamam de De burro Vocês veem que eu sou inteligente Às vezes também véi Tá Gravel O que eu vou fazer com Gravel gente E onde é que tem Gravel aqui Minha nossa senhora Tá Deve ter uma Gravel escondida Em algum cantinho aqui Que a gente quebra Aí eu vou conseguir uma picareta Que quebra lápis lazuli Ah não Resistência a fogo Tá Beleza Vamos pegar tudo uma vez Vai Beleza Aí a gente bebe Com certeza tem um segredozinho Aqui ó Yubi Eita desci 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 Achei Picareta que quebra lápis lazuli Acertei Miserável Tecnicamente Você não precisava acertar A adivinhação Né galera Porque você já sabe Que é o lápis lazuli Só se tiver Mas É Não Você não precisa acertar Porque que ó Você vai quebrar Descobrir uma madeira Aqui ó O botão Então tipo Você tecnicamente não precisava Acertar a adivinhação Pra conseguir esse Mas tudo bem Foi da hora Porque eu consegui adivinhar Antes mesmo assim Porque eu sou Cabuloso meu irmão Teve de ser assim Pois os slimes Pisam na placa Ah tá Beleza Ok Sai fora slime Sai fora véi Você não é bem vindo aqui Tá galera Adivinha Tá A gente tem uma Fishing rod com Look of the sea Oh mas esses slimes Vão ficar aqui mesmo Tá tudo bem Eu sou perigoso Eu sou um bravo soldado Com o objetivo de defender O nosso ancião Eu não sou um peixe Quem sou eu Nosso ancião Ah é o O guardian Não é o O ancião é o Elder guardian ó Eu sou um perigoso Eu sou um soldado O Elder guardian É o reizão Então todo mundo que protege ele É soldado Então é o guardian Tá Eu não sou um peixe Quem sou eu Eu sou É O guardian é um peixe Não Não é um peixe Não é um baiacu Chernobyl Não Tudo bem então Tem o Joe E o John Recomendado Pegar quatro Ender Pearls Ah eu vou ter que pescar Tá então beleza Vou ter que pescar Paperfish Beleza Tem um porco aqui Tem um lobinho É o Midas e o Bloquinho Ah que da hora Cruz é fãzão mesmo do canal Valeu mesmo Obrigado Aqui eu não consigo Ah tá Vou ter que tacar Ender Pearl aqui Tá então tá pessoal Vamos Ele falou pra pegar Quatro Ender Pearls Então se eu não me engano Eu vou precisar de quatro Paperfish Vai demorar um pouquinho Mas vambora Nossa ele quer quatro Ender Pearls galera Ferrou mano Eu só comprei É muito difícil Conseguir Paperfish Por mais que eu esteja Com o Lucky of the Sea É difícil Será que eu consigo Não véi Desse jeito aqui mesmo Não basta não Ó Ó consegui E agora Eita Isso não é Mapa de passagens secretas Em cima As coisas ficam melhores Eita Não é verdade Mano Isso aqui é muito coisa De passagens secretas Ah Tá Destruidor de carpetes Tá A gente pode quebrar carpete Com isso aqui Só isso aqui mesmo Tá A gente conseguiu Carvão Muito ouro Tá Com o ouro Eu vou comprar alguma coisa Ah tem mais coisa aqui Tem um papel Com uma nota Jazz Youtuber Incrível Ah mano Tamo junto Crozes Tamo junto Eita Não Ah Minha nossa senhora Buguei Ah não Galera Vou ter que usar o criativo Como é que eu vou sair daqui Mano Eu mirei direitinho Véio Foi mal galera Eu vou ter que usar Eu acho Não vou É Como é que eu vou voltar Não tem jeito de eu voltar não Tá no modo advento Crozes Desculpa velho Ter usado o cheat aqui Viu velho Mas se não eu não ia voltar É Eu devia ter pegado umas 4 Neopros Que nem você falou Eu fiquei com preguiça Beleza galera Desculpa Desculpa mesmo pessoal Tá A gente ainda Então tem que aquecer Ah tá Pera Pera Calma 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 Eu preciso primeiramente fazer uma fornalha Tá Fornalha Eu boto ela onde? Um bloco de diamante Ah não Ah não Ufa Por isso que eu acho que eu ia ter que voltar lá dentro Não Tá de boa Beleza A gente põe aqui Põe aqui o ferro Com o ferro não O ouro Com o ouro A gente vai comprar Uma madeira Ah uma madeira A gente transforma em botão Tá Provavelmente coloca aqui Colocaram o botão aqui 10 ouros Vem cá Eu sou raro Para me conseguir Não se pode ser noob Hum Então eu não sei do que você tá falando Eu terei que morrer Não pera Eu posso te ajudar a ficar vivo Mas se quiser Se queres ficar vivo Eu terei que morrer Quem sou eu? Tottenham Fandine Pensa que vem galera Eu sou raro Tottenham Fandine Você precisa matar O O Evoke Que fica Numa Agora você pode pegar em raid Mas até então era só na Woodland Mansion Que era super rara Ah Eu não posso Para me conseguir Não se pode ser noob Realmente Não precisa enfrentar O Evoker E aquele Tandivindicator Não é pra qualquer um não Você tem que Pra Woodland Mansion Você tem que ir armado Você tem que ir bem armado Armadura de diamante E eu posso te ajudar a ficar vivo Porque quando você morre Ele recupera a sua vida Então eu sei que já é O Tottenham Fandine Vamos lá Tem o Peter aqui Oi Peter Cuidado Este level é mais perigoso Que tu pensas Que tal comprar uma armadura E uma espada Tá Eu vou comprar Ah mano sumiu de novo Ah Quando a gente passa Nessa placa de pressão Some Entendi Beleza O item some Se eu clicar aqui Vou parar de clicar Na placa de pressão Duas vezes Tá Voltei Não vamos clicar de novo Galera Vamos nessa O Peter Vamos ver a fala do Peter Aqui ó Cuidado Ah ele já falou Eu já estou repetindo O Peter ele troca Quatro Ah tá Ferros Ok Justo né O crafting De cada um Tá Isso aqui não é o bem O crafting Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Vamos ver aqui ó Será que tem coisa aqui Galera ó Tem um ferro Isso aqui quebra Iron ore Beleza A gente encontrou um ferro aqui já Quatro ferros Já pode ir deixando refinando Será que tem coisa aqui na fornalha Deve ter um monte de segredo aqui galera Tá Precisa achar carvão Ó Aqui já tem ferro Boa Aqui a gente já deixa refinando Tá Tá cheio de segredinho aqui galera Vamos lá ó Aqui a gente vai Conseguir isso aqui No baú deve ter coisa também Ó Vamos ver aqui ó Caraca mano Que cenário maluco Que você criou aqui em Crozen Você tá Vamos ver aqui Beleza Não Tá Vamos pegando Tá Agora a gente vai ver aqui Se tem alguma paradinha E um desses baús Deixa o seu like Se você não deixou ainda Beleza Eu conto demais com a por de vocês Pessoal Que vocês puderem deixar de like Comentar o que vocês estão achando Do canal Sugestão de vídeo Se inscrever E tamo junto em tudo galera Peguei tudo né Peguei Achei uma pedra É mano Tem bastante segredo aqui ó Achei outra pedra Beleza Já podemos pegar espada Aqui a gente já Deixa mais ferro Refinando Acho que vai dar certinho Aqui ó Fez aqui mais barras de ferro Mais barras de ferro Beleza E mais uma Pronto Beleza E agora com os 4 ali 24 Conseguimos tudo galera Beleza Enquanto isso Enquanto vai rolando isso aqui A gente já compra A espada Beleza Podemos comprar a espada Vamos comprar aqui já Pacete Feitoral Carçola Tá faltando agora A botinhola Beleza Falta mais um aqui Tá E aí a gente vai pra onde? Hum Beleza Eu vou ter as paradas E aí a gente vai pra onde? Eu não sei Beleza Vamos comprar aqui Beleza Pronto Comprei Tá Tô armado Tô fortemente armado Pra onde que eu vou? Galera A parada é o seguinte Eu andei aqui Por tudo quanto é lado E eu honestamente Não faço A menor Ideia Ah não Bugou Ah mano Eu perdi meus itens Velho Tá Não tem problema Tem problema Galera Eu pego eles no criativo Daqui a pouco Toda vez Ai ativou sozinho Tá Enfim galera Não tem problema Não tem problema O parada é o seguinte Pessoal Eu estou aqui olhando Eu olhei todas as possibilidades Velho Eu olhei em cada canto Pra ver se tinha alguma passagem secreta Alguma coisa Onde estão os monstros Que o Peter fala Eu olhei se tem baú aqui atrás Mas eu não achei nada Velho Não achei nada Eu não estou conseguindo achar Uma passagem aqui Cara Não estou mesmo Eu tentei tirar os carvão Não consegui Não deu velho Eu realmente não faço a menor ideia Do que tem que ser feito Então Pra gente não ficar preso aqui Pra gente poder avançar no mapa Que se não a gente não zera Eu vou fazer o seguinte Galera Primeiramente Eu vou entrar no criativo Pra poder pegar meus itens Que foram tirados de mim Que eu não sei porque que tirou Mas tudo bem Eu vou pegar aqui ó Um kit de ferro Desculpa Cruz Fazer isso mano Mas é porque Sei lá velho Não sei o que está acontecendo É agora O que eu vou fazer galera Vou entrar no modo espectador Pra ver onde eu tenho que ir Ah é aqui velho Mas tem como eu passar aqui Peraí não 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 Mentira Game mod Adventure Que? Não Não tem como eu passar Não Uai Então não estou entendendo não Calma Ó É esse bloco Game mod Adventure 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 Não mano Não acontece nada E não tem nenhuma picareta não Velho Uai Não entendi não Como é que eu Aqui ó Se a gente analisar o mapa Aqui ó Aqui é o zeramento do mapa Dessa fase Aqui ó Tem um circuito de redstone Blá 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 Ele só vai ativar uns comandos aqui Não tem nada a ver com isso aqui Pela Como não tem pistão aqui galera Eu acho que Como é que eu chegaria aqui velho Não tem nenhum baú Nenhuma coisa secreta aqui ó Debaixo das camas Aqui nos baús Eu já olhei ó Não tem nenhum baú por trás É mano Eu não sei Ô Crowsing Deixa nos comentários se você puder Como é que eu faria pra passar desse desafio velho Porque esse aqui eu buguei legal mano Você me desculpa mesmo velho Tem que passar desse jeito Mas é o seguinte ó Eu vim aqui ó Criative Beleza Vou quebrar aqui o bloco É esse aqui Cadê o bloco É esse aqui ó Beleza Desculpa mesmo velho Tenho quebrar seu mapa desse jeito Perdão velho Mas vamos lá Vamos voltar Game mod Adventure Bota armadura no corpo Ó fiquei com uma bota a mais Não tem problema não Tá vamos ver aqui pessoal Ó fala do Jess Não sei porque Peter estava tão assustado Não há nada aqui Verdade Ah não Fui trollado Eita lasqueira Ferrou Ferrou Sobe Sobe Nossa eles estão subindo também Nossa Agora eu entendi Por que ele precisava de coisas Beleza Matei um Matei o outro Beleza Agora é só matar o Summoner lá Nossa ele é muito rápido Mata 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 Matei Matei Beleza Conseguimos um Tottenham Fandai Deixa eu matar os Vex Beleza Calma 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 Cadê Nossa os Vex É a minha espada tá de pedra né mano Ah tem um outro Tottenham Fandai aqui ó Tá Eu posso passar de fase galera Mas eu queria tentar matar eles Por que eles estão Aí ó Deixa eu subir aqui ó Aí eu quero ver Sobe aqui ó Sobe aqui ó Vem Vex Vem Vex Aqui ó Aqui fica mais fácil de enfrentar eles Beleza Beleza Morre Nossa eles tem muita vida Velho Espadinha de pedra que é muito pouco Ah que ódio Eles com certeza vão me perseguir pelo mapa Vai Calma Calma Vem 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 Isso acertei Acertei Por que dá Dá muito pouco dano neles Ou sei lá Eles tem muita vida Cadê eles Sumiram Tá bom então Sumiram Tá Vou avançar então galera Vou avançar Vou avançar aqui ó Xablau O final Level 7 Adivinha Eu sou incrivelmente raro Tá desvando comigo véi Ai morreu Eu sou incrivelmente raro E difícil de conseguir Mas lá no fundo Eu sou praticamente inútil Nunca Paro de brilhar Beacon Com mods específicos Eu sou uma das coisas mais importantes Nossa mano Sério mesmo Sai daqui fiote Ahn Peraí calma galera Com mods específicos Eu sou uma das coisas mais importantes Lá no céu As minhas irmãs De mim tem inveja Cuidado para não cair na lava Quem sou eu What Ó tem um Ó tem uma barreira invisível Aqui galera Tem barreira invisível Aqui que eu já estou percebendo Ó Eu estou andando Uma barreira invisível Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas eu estou Hum Cara essa adivinhação Eu não entendi não Eu pensei em beacon Que é realmente Ah não é inútil né Ele tem a função dele Calma Ó Temos enderpearls Beleza Tem um baú aqui Que eu estou tentando Chegar Mas não consigo Eu devo ter que vir por cima Eu provavelmente tenho que vir por cima Galera Deixa eu ver aqui Tem um botão aqui ó Enderpearl aqui Ah tá Beleza Então tem que chegar bem ali Como é que eu faço Não sei Cheguei Cheguei não Ele vai fazer assim ó Não Boa Consegui Tá Enderpearl aqui O que é isso aqui Ah tá E aí Será que eu tenho que Ai morri Droga Não deu Não Voltei tudo Vamos de novo galera Ó A gente não pode Cair nas placas de pressão Não tem como eu simplesmente Tacar não Véi Tem Tem jeito sim Beleza Conseguimos Ah é a nether star Mano Ah não Eu não sei qual que era a parada Da adivinhação agora Que eu der Nossa É porque eu vim direto Eu nem olhei a adivinhação de novo Depois que eu morri Bom Ela era inútil Realmente mano Ah mano Resetou Level 4 mine Eu vou Eu vou ter Terminei o mapa Terminei o mapa galera Aí ó Cruz Meu Deus Por que que fica repetindo esse mine Ah lá Level 4 mine Ai ó Cruz Excelente mapa mano Oi Jess Obrigado Obrigado Por gostar dos meus mapas Eu gosto de verdade Mano Esses mapas são geniais É Deixa nos comentários Como eu disse Se você puder Sobre essa última Da endzone Como é que eu farei Para poder Quebrar aquela endzone Que eu não soube mesmo Eu analisei E não achei nada Isso me deixe feliz E motivado Para fazer mais Por favor faça E obrigado por ser um grande youtuber Que me inspirou nesses anos todos Já te acompanho desde 2014 Caraca é muito tempo E apesar de não ser assim Tanto tempo Foi um tempo Não é bastante tempo mano Foi um tempo bem passado A divertir-me com os teus vídeos Muito obrigado Por inspirar-me E por alegrar em todos os momentos Continua sim um grande youtuber E rumo aos 9 milhões É isso aí cara Agora vai haver uma pequena pergunta Para responder isso Por trás daquela porta Biscoito ou bolacha Quer ver ó Biscoito ou bolacha Simmes pergunta Qual é o próximo mapa Que queres que eu faça Caraca Ó que chique Vou fazer só um negócio aqui pessoal Weather clear Pelo amor de Deus Para de chover Qual o mapa que ele quer Pior mapa do mundo Mapa de aventura Mapa de história Mapa de puzzle Desafios Outros Sabe o que eu vou fazer Cruzen? Eu vou deixar os inscritos decidirem Galera A parada é o seguinte Vocês vão decidir Eu vou fazer uma enquete Eu vou fazer uma enquete Isso Lá na aba comunidade E vocês que vão escolher Qual mapa que vocês querem Que o Cruzen faça Em seguida Ok Essas são as temáticas Vai entrar nas opções Pessoal Pior mapa do mundo Mapa de aventura Blá 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 Vão ser vocês Que vão decidir O próximo mapa do Cruzen Pode ser Cruzen É isso aí Por aqui galera Muito obrigado Cara você manda bem demais Obrigado mesmo Por fazer esses mapas Com tanto carinho Tanta vontade Eu me diverti muito Tão junto Até a próxima Falou e fui Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal